Chefe Léo ensina uma deliciosa salsicha de capote. Diferente, não é essa? É diferente, é diferente. Salsicha de capote. E por que salsicha de capote? É porque a gente vai colocar um capote nela, como se fosse uma blusa. Um casaqueto. Um casaco, exatamente. Não faça você mesmo, você falaria um casaqueto. Pode ser uma salsicha de casaco também. Entendi. Porque capote, né? Quando é uma jaqueta mais grossa, chama de capote. É um capote. Na nossa época era. Exatamente. Era um capote, um jaco. Um jaco, exatamente. E era aquele pano, ficou super famoso, que a minha avó comprava manta. Ah, é? Tipo soft? Tipo soft, de bolso e capuz. É isso, quentinho. É isso aí, era bom demais. Era muito bom. Tinha até xadrezinho mesmo, igual a coberta. É dela, parece ser a manta, é verdade. Era muito legal, adorava. É isso, eles não entenderam, mas a gente, você de casa, sim. Não, porque você compra no mercado, você já compra na loja a blusa, assim. É. Mas na nossa época, as nossas avós faziam com manta, tá? Com cobertor. E ela colocava elástico embaixo, assim, para não ficar largo. Isso, exatamente, Biane, exatamente. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ai, ai. A voz, vocês são maravilhosas. São, estão, estão. Sempre, viu? Estão sempre na nossa cabeça, nossa lembrança, para sempre, toda a vida. Vamos para os nossos ingredientes. Bora, Biane, bora. 250 gramas de ricota. Olha que diferente isso aí, você vai ver que diferente. Eu já estou achando. Você vai ver. Orégano a gosto, uma colher ou 10 gramas de manteiga, duas gemas de ovos, sal a gosto, uma colher de café ou 4 gramas de fermento em pó químico, uma xícara ou 100 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de salsicha viena, ketchup a gosto, molho barbecue a gosto, óleo para fritar e cebolinha a gosto. Já achei diferente, Antônio, a salsicha é chique, hein? Não é diferente, Ave? É. A salsicha pode ser o que você quiser, na verdade. Eu gosto dessa viena, que eu acho que ela é mais saborosa. Boa, ela é mesmo. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma, né? É, não importa não, pode ser qualquer uma. Aí, ó, bora lá. Olha que fácil é fazer isso aqui. É. Que legal fazer também. Ricota. Tá. Vou pôr a ricota aqui, ó. Bem despedaçadinha, tá? Bem despedaçadinha mesmo. Vamos despedaçar mais ainda. Como se fosse a farinha mesmo do negócio. Exatamente. Despedaça bem, tá? Ó, despedaça bem aqui. Um pouco de orégano. Aí vai ao gosto, tá? Quem gosta de orégano pode colocar. Você tá colocando orégano, Chai? Pois é, menina. Eu me rendi ao orégano. Quem sabe o meu me renda a salsa também. Quem sabe o meu. É que eu acho que o orégano tudo ficou no gosto de pizza. É. Mas eu acho que nesse caso fica legal. Salgadinho assim, eu acho interessante. Eu gosto também. É legal ter esse saborzinho. Eu gosto. Eu adoro orégano. Eu punha no pão, na chapa. É. Me rendendo, Bia. Ai, pão na chapa, põe orégano antes da chapa, né? É. Manteiga, orégano e põe na chapa, você viu? Olha que delícia. Fica tão gostoso. Não tem que ser nisso não, deve ser bom mesmo. Ó, coloquei manteiga pra dar uma ligazinha aqui, ó. Pronto. Gema de ovo. Olha que massa legal, hein? Que massa legal. E se vocês não vejam só como é fácil fazer isso. Gostei. Misturei tudo, ó. Só pra poder dissolver bem. Um pouquinho de fermento. Que é legal quando a gente frita, ela dá uma crescida. É. Interessante. Sal. Lembrando, tá? Que a ricota não tem sal. E eu vou colocar farinha aqui, então você pode caprichar um pouquinho no sal aí. Cebolinha. Fresca. Opa, bateu o sino. Opa, é o sino. É o sino. Deu super certo. E agora, farinha de trigo. Olha que bacana. Que legal. E aí vai menos farinha. Menos farinha, exatamente. E aí você vai fazer uma massa. Amassa bem agora aí na sua casa, ó. Amassa mesmo. Pra ficar uma massinha bem compacta. Pode jogar na bancada, se você preferir. Ou pode fazer como eu tô fazendo também, não tem problema. Não precisa bater, batedeira, nada disso, tá? A gente quer uma massa compacta. Ó. Ó, é rapidinho, ela vai fazendo, né? Muito rápido, muito, muito rápido. Ó, que legal. E aí já formou a nossa massa. Tá vendo, ó? Ó. Gostei. Ó que beleza. Tá vendo aí? Desse jeito. Gostei. Qual que é o ideal? Você deixava descansando agora pelo menos uma hora. Tá. Por quê? Porque a gente, a farinha vai absorver mais o líquido ainda. E assim a gente consegue trabalhar melhor ela, tá? Deixa descansando por uma hora. Enquanto isso, você pode fazer o seu molhinho. Enfim, você pode ir preparando a sua mesa em plástico, esquentando o óleo. Deixa ela descansando uma hora ali na geladeira, rapidinho. E aí sim a gente consegue trabalhar com ela melhor. Tá bom? Tá bom. Eu já tenho uma aqui, ó. Vou pedir pra você. Pra mim, por favor. Ah, belezinha. Eu já tenho uma descansadinha. Olha que beleza. Tá vendo, ó? E olha como ela fica, legal. Aí, ó. Fica bem maleável, né? Né? Ó. Gostei. Tá vendo, ó? Vou dividir em duas partes. Pronto. E aí, ó. Deixa eu subir a tábua. Deixa. Porque aí já fica tudo certinho. Porque eu já coiso e já coiso depois. Já coisa. É. E vai coisando desse jeitinho aí. Pronto. É mais fácil, ó. Aí eu vou subir a tábua e vou abrir ela aqui, ó. Não gruda mais, tá? Pode ficar tranquilo. Já virou uma massinha. Tá vendo, ó? Como é legal trabalhar com ela. Vai pegar uma salsicha. E vai enrolar como um capote, né? Uma blusa. Ó. Enrolou. Aperta bem assim. Fácil? Gostei. Fácil. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar palito de dente. Ah. E vai espetar aqui, ó. Desse jeitinho assim. Mais ou menos aqui, uma distância. De mais ou menos um dedo pra cada uma. Tá vendo aqui, ó? Mais ou menos isso, tá? Vai colocar aqui assim. Pronto. Dá até pra fazer depois que você frita. Mas eu acho que assim, esteticamente, fica mais bonito. Legal. Depois que, quando você frita já com palito. Ó, aqui. E aí você vem com uma faca e corta aqui, ó. No meio. Tá vendo como fica aí, ó? Ó que legal. E a salsicha a gente não fez nada. Não cozinhou nada, né, chefe? Nada, nada. Crua, tá? Porque ela vai fritar ali. Você também pode assar. Pode fazer na airfryer se você quiser. Não tem problema, tá? Ó. Ó que simples. Rende bem, hein? Uma salsicha aí deu cinco. Rende bem. Rende, oxe, rende bem sim. Uma receita, dá pra fazer bem um quilo de salsicha, viu? Tranquilão. Olha, bastante. Bastante. É muito, é quase o dobro disso aí, ó. Legal, hein? É bastante, tá? É bastante coisa. Aí, Abra, olha que simples. Vai pegar aqui. Deixa eu aumentar o fogo, como é que tá. E como é que tem que tá a gordura, chefe? Pode tá média pra quente. Tá. Tá, pode tá. Eu vou fazer essa aqui também. Ah, faz. Tem um tempinho aí. Eu vou fazer essa aqui também, ó. Quando ela não fala nada, é que não está mais arrasando. Ela tá de boa lá? Então, ela vai de boa aqui, ó. Pronto, ó. Ó, quem falou sobrando, não tá. Ela só briga quando não tá, ela falou. Entendi, entendi. Grande a beleza. E aí, quando ela briga, quando não tá bom, nós fingimos que não escutam. Daí, fica pior ainda. Deu errado o ponto aqui, não tô ouvindo nada. É assim, desse jeito. Ó, faz a mesma coisa, tá vendo? Pressiona bem aqui pra poder grudar bem na salsicha. Pronto. Vai fazer igual, vai pegar o palito, vai por aqui, ó. Fácil, né, Abby? Fácil. Olha só que legal é isso aqui, depois que a gente frita. Ó, óleo médio pra quente. Não necessariamente precisa estar frio, porque é um... Frita muito rápido, né? Não tem muita coisa. A salsicha já tá cozida, ela já é pronta, na verdade. E aí, o que tem de farinha aqui também é pouco e é fina. Então... Então não vai ficar crua. Tô curiosa com essa massinha. Aí, ó. Ótimo. Põe o palitinho, mentira. Põe pra fritar. É, põe o palitinho de fósforo, não. Mentira. E aí você coloca isso aqui pra fritar, ok? Abaixar bem o fogo. E aí você vai deixar fritando até ficar douradinho. Nossa, que legal. É muito rápido de fazer, hein? Super fácil, né? Gostei. Não é legal? Muito. E aí deixa fritando isso aqui, pelo menos uns 5 minutinhos aí na sua casa, até que fique bem douradinho. E aí, normal, porque a salsicha, ela incha um pouco depois que frita, mas depois ela dá uma segurada. Por isso que precisa ter o palitinho. Ah, tá. Porque se não tem o palitinho, é... Você vai... Depois que ela frita, ela preenche... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ela até preenche aqui, né? Ó. Tá vendo, ó? Ela até fica inteira, mas depois que ela esfria... Fica um espacinho. Fica um espacinho. E aí, por isso que o palitinho ajuda, deixa desse jeito. Mas olha que legal, Fico, ó. E olha como é rápido também o processo, ó. E, Léo, é muito mais rápido do que a gente fazer aquela massinha lá, né? De pão, praticamente, né? É o que demora mais aqui, esperar ela descansar um pouquinho, né? É o descansar dela. A única coisa é isso. Descansou ali por uma hora, mas é muito importante você descansar. Por quê? Porque a ricota é úmida, né? Então a farinha precisa absorver muito bem essa ricota. E aí, descansou, você viu que a massinha vai estar boa pra trabalhar. Olha, abriu aqui, enrolou, você vê como é rápido aqui. Nossa, adorei. Depois de 5, 7 minutinhos, já tá pronto o seu esquema aí. Adorei. Tem gente falando com a gente já, chefe. Boa, manda a ver. Ó, Silvia Fernandes. Boa tarde, lindos. Amo vocês, ô, Cozalinda. Tô, querida, obrigada. O queijo tem que ser ricota mesmo? Tem que ser ricota. Aí, nesse caso, não tem, porque dá estrutura pra massa. É, que é praticamente a farinha da massa, né, chefe? Qualquer outro que você põe aqui vai derreter, vai desandar. A ricota não derrete. Então, nesse caso, precisa ser ricota. Tá, não tem como fazer. Talvez um queijo fresco, mas ainda assim é na ricota, tá? Não tem como. Da Beth, pode congelar pra vender? Já frita ou deixa crua? Eu congelaria frita. Ah, legal. Faz os pacotinhos fritos, depois você finaliza ali, por exemplo, na airfryer. Dá ali uns 10 minutinhos na airfryer que ela regenera de novo, mas eu prefiro congelar frito já, acho melhor. Boa pergunta, hein? Da Nilda, de Caraguatatuba, São Paulo. Olá, boa tarde, chefe. Em vez desse jeito que você está ensinando, posso fazer como um croquete? Pode. Legal também. É só fazer a massa de coxinha. Ah, você tá falando de fritar tudo? Pode. É, fritar tudo. Pode sim, não tem problema nenhum. Ou metade, né? Ou corta só lá no meio, vamos por assim. Pode também, pode também. É que assim, visivelmente, fica mais bonitinho, mais apresentado, né? Você come mais. Pode sim. O que pode acontecer com o croquete é que ele fica meio bambu depois no meio. Ah, é. A salzinha vai ficar meio solta. Mas também pode, também dá pra fazer, tá? Não tem problema nenhum, é uma boa. Boa. Pode fazer sim, fica legal. Gosto aí. Tá aí, Biane. Olha que prontinha. Bom? Eu acho que vai estar muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou... É, não sei se eu vou esquentar. Eu vou esquentar aquele ali também. Aquele ali? Eu tenho ali também. Ah, tá. Não sei se tá muito quente, esse aqui vai a gente provar. É, a Andressa falou que a gente pode provar com calma, falou. Tá bom. Vamos dar pra ir. Ah! A gente é uma vida. Tudo isso, um minuto e meio, né? Que isso? Vai dar até rápido, Biane. Então, cuidado, tá? Pra não queimar a boquinha. Qualquer coisa a gente corta primeiro, pra dar uma esfriada. Isso, por favor. E aí você pode botar o, né, o molhinho que você quiser, ó. Nossa, e fica muito bonita a cor, a coloração fica bonita. Diferente, né? É. É o que você falou, parece de criança hoje. É, muito bom. Chef é zoião, já viu, né? Se queima a boca, Andressa, culpa é dele. Vamos lá. Nossa, a massinha fica tão boa. Nossa, é muito cheiroso, hein? Tão cremosinha. Interessante, como diria a Rogéria. Hum! Fala aí, que simples. Nossa, é muito boa. Hum! É uma massinha leve. Nossa, é muito boa. Hum! Gostei, viu? Eu não sei se dá. Hum! Mas se você fizer tipo uma bolinha de queijo também com essa massinha, deve ficar bom. Será que enxerga? Não. Quase igual um croquete? Funciona também. Essa massinha, Aby, dá pra gente fazer hambúrguer se a gente quiser. Nossa, ela é muito boa. A gente vai fazer um mini curso de hambúrguer aqui. É uma massinha de ricota, é muito parecida. Fritar essa própria massinha, fazer em formato de hambúrguer, colocar ali, fritar ela bonitinho, dá pra fazer lanche legal. Pra quem é vegetariano, né? Dá pra usar também. Fica muito bom. Precisa de mais uma coisinha ou outra ali, que na semana de hambúrguer a gente vai ensinar. E o legal da semana de hambúrguer, uma sugestão, podia fazer as partes das carnes, né? E fazer cada dia também um pão de hambúrguer diferente. Porque tem tanto tipo de pão de hambúrguer. Um australiano, um com cenoura, um com beterraba, um de mandioquinha, um tradicional. Enfim, sugestão, é ver se vocês querem. Se vocês quiserem, a gente faz, combinado? É uma ótima. Uma semana de hambúrguer. Hambúrguer de frango de linguiça, vegetariano, de carne. Um empanado, que é muito bom. E pães diferentes também de hambúrguer. Não sei. Joguei aí no ar aí, tá bom? Joguei no ar aí. Anota aí, Andresa. Quem sabe as pessoas querem. Dá mais um aí. Aí, tá na mão. Pera aí, Andresa. Tá muito gostoso. É que é bom isso aqui. Você não quer um molinho aí? Um negocinho aí? Nossa, mas tá muito gostoso. Uma maionese. Essa massinha é muito boa. Não é boa? Ela é levinha e só ela já é saborosa. Então, nossa, dá muito certo. Ficou cantinha. Nossa, ficou top. E não encharca, hein? Não encharca. Não encharca. Boa, né? Ai, desculpa, Andresa. Não é que tá bom. Dá pra comer assistindo um filme aqui que é ótimo, hein? Ficou bom, amor. E aí É